Quem tá na voz positiva, deu um grito aê! Aí sim, tá bonito demais! Essa música se chama Oco Um Pouco, Oco Oco Tá bonito, é alvorada da Camara Jack Espero que vocês gostem Ela tem uma mensagem que diz uma coisa muito importante Viva sempre com alegria! Deixa eu ver cantar comigo aí! Leve a vida numa boa, pega leve, deixa um esforço A cada uma pessoa e uma ideia que ecoa Nossa mente que não passa Não deixe que essa ideia se desfaça Se já sabe, não aproveite o meu momento Saiba que cada coisa tem o seu tempo e vá com calma Não sobe e carregue a sua alma Como a mente é que é nada, é um bom valor de nada Que nada mais não parha, ao ser que essa estrada E se já tem o seu tempo e o resto Dei na minha caminhada por completo Pra trocar um novo dia E fazer como meu velho me dizia Viva sempre, viva sempre com alegria Você tem a vida que muita gente queria Ó, 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 ó Eu quero mais pra minha vida e a voz do milhão Como tudo Mas que isso é louco, a voz de champanhe Tô de uma graça Pegue a vida com amor, pegue e leve sua história Cada uma pessoa e uma ideia que é boa Não somente o que não passa Esquece a ideia, se desfaça Ser pensável a seu leite é um almeito Saiba que cada coisa tem no seu peito E lá com calma Não sobrecarrega a sua alma Uma minha linha da terra é um policial E na sua casa eu caia a voz do milhão E na sua casa eu peço Terminando a minha caminhada por completo E na sua casa eu peço a minha E fazer como meu velho me dizia E você em mim, você em brincadeira Você tem a vida que me dá de mim Somos vocês! Eu quero mais pra minha vida e a voz do milhão Eu quero um pouco Mas se isso é loucura Pode me chamar de pouco Eu quero mais pra minha vida e a voz do milhão Eu me quero um pouco Mas se isso é loucura Pode me chamar de pouco Eu quero mais pra minha vida e a voz do milhão Mas se isso é loucura Eu quero mais pra minha vida e a voz do milhão Mas se isso num cadáver Eu quero mais pra minha vida e a voz do milhão Eu quero mais sacar Muito obrigado.